E menino, o Jaquino Cabral pegou e teve o Dia das Crianças e eu fui lá acompanhar e gravar tudo pra você, então acompanha. E menino, depois de ter a brincadeira do saco, teve a brincadeira pra ver quem comiu uma coxinha de coxa de uns quilos, menino. E eu vi esses meninos suando frio, menino. E depois desses meninos não ter conseguido comer essa coxinha, teve uma brincadeira, teve... Isso aí que é pra subir nesse pé de pau pra ver quem é que consegue pra ganhar 250 reais, meu povo. E toma tentativa, toma tentativa. E depois, minha gente, o povo todo em tentar, subiu esse menino aí, só subiu duas vezes e conseguiu pegar esse dinheiro, meu povo. Cês tão vendo? Meu povo, depois de ter um quebra-panela, eu era pra ir, meu povo, ainda consegui pegar, foi um confeito, só um mesmo. E ela já tava aí se acabando de mangá do povo. E menino tava começando a ficar bom, depois de ter mais outro quebra-panela, meu povo. Essa mulher daí quebrou e o povo tudo avou em cima. E dessa vez não sobrou nenhum confeito pra ir, meu povo. E foi isso aí, meu povo, depois de tudo isso aí, eu venho embora, tchau.